Ó, recebido de hoje ó, Max Diamond, vamos ver o que tem aqui pra dentro? E aí rapaziada, tudo certo? Tranquilidade? Ó, recebido de hoje ó, Max Diamond, vamos ver o que tem aqui pra dentro? Então vamos aqui, embalagem dos caras, não tenho o que falar né, já estão vendo aí a qualidade da embalagem, vem caracterizado o negócio, eita, he hei, bom, pessoal, vou dar só uma viradinha aqui ó, ou melhor, nem vou virar, já vou tirar daqui ó, Tirar da caixa, ver se vem mais alguma coisa, opa, papel aqui, eu vou jogar aqui pra fora, pra não incomodar nós Aqui, 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 e aqui, bom pessoal, então tá aqui ó, vem os adesivinhos, vem os adesivinhos pra nós, pode ficar bonito, e vamos lá, deixa eu mostrar aqui ó, Olha o jeito que tá, embaladinho ó, bonitinho, o que que é isso? Já já vocês vão ver, mas ó, embaladinho, tudo certinho, pra não riscar, pra não atrapalhar, aí vem nós e mete a faca aqui no trem pra soltar Ó, então tá aqui ó, ó, ó que maravilha, ó que maravilha, isso aqui é a soleira do troller, tá, então isso aqui é aquela que vai embaixo da porta do troller aqui ó, vai vendo? Ela tem um encaixezinho certinho, pra colocar, a qualidade, a pintura, tudo 100%, muito top o produto ó, com certeza, vai dar outra cara Pro, pro, pro carro que a gente está lá, isso aqui ó, beleza? Ó, fixação disso aqui, provavelmente a gente vai fazer no arribite, pra ficar mais fácil Acredito que pode ser feito também com fita dupla face, mas eu não vou usar a fita dupla face, eu vou preferir colocar arribite, mesmo que É, a recomendação for usar dupla face, beleza? Aqui em cima, onde vai encostado na lataria aqui, vamos falar assim, na fibra aqui ó Não vou usar, é, arribite, que eu não vou querer furar ali, é lógico, mas aqui embaixo sim, pra ficar, pra não ter perigo da hora que pisar, escorregar pra algum lugar Tudo certo? Outra coisa importante, além da qualidade, da pintura, o atendimento dos caras, cara, atendimento 100%, excepcional É, falei com o Chiquinho lá, que é o proprietário do negócio, deu uma atenção total pra gente Falamos do nosso projeto, ele também acreditou E tá aí ó Vamos divulgar também a marca do cara Beleza? Então quem quiser comprar isso aqui, pode falar que viu aqui no Jiper Curioso Que ele vai dar uma ajeitada num desconto bom pra vocês lá Pessoal, embalagem, material, atendimento, tudo 100% Tivemos algum problema? Nenhum Envio dos caras também ó Falou, organizou, mandou, número de rastreamento, ficou tudo top Acabou de chegar aqui ó Então Aprovado o produto do Max Diamond Coisa top, coisa fina Primeira qualidade aí pro seu Jeep Beleza? Entra em contato com os caras Eles tem o site deles, caso vocês queiram Algum suporte, pode falar comigo Que eu entro em contato com o pessoal, se for preciso E tá aqui ó Max Diamond Produto de qualidade Produto de qualidade